Música Oi aí meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês outra forma de fazer brigadeiro Vocês já devem ter feito de panela ou talvez sem misto em lançar Eu já ensinei, está aí, eu vou deixar o link dos dois na descrição aqui desse vídeo Que eu postei no meu YouTube, no meu canal Então, hoje eu vou fazer um diferente, que é o de micro-ondas Às vezes você não pode mexer no fogão e daí você acaba não fazendo por causa desse motivo Tipo, você tem oito anos e sua mãe não deixa Então você pode acabar fazendo de micro-ondas, que é muito mais fácil e prático pra você que não pode mexer no fogão Então, vamos lá, vem comigo Você vai precisar dos mesmos ingredientes do que um chocolate de panela normal Uma colher de manteiga Duas colheres de nescau Ou três, mas eu vou botar duas E leite condensado Ah, eu vou botar duas de lata e uma colher Rela o kit novamente Eu também tenho um garfinho, mas eu não peguei, né? Uma vai ser útil Então, vamos lá Primeiramente, né? Duas colheres aqui Não se esqueça de não sujar a cozinha da sua mãe, né? Porque ninguém gosta de ficar limpão Duas colheres Uma colher de manteiga Eu vou usar a mesma colher por causa disso, olha Ela não tá suja Por causa que é pó Se fosse primeiro a manteiga e depois o nescau, eu não usaria Por causa que talvez não é isso, né? Deixa essa colher aqui que a gente pode usar pra tirar isso daqui E agora, pra abrir o leite condensado Vocês vão precisar Antes de uma caneca Vou usar essa caneca aqui da Hello Kitty Todos os meus vídeos de comida vai ter da Hello Kitty Essa caneca aqui Porque é de caneca, né? Como eu disse De micro-ondas E quando a gente faz micro-ondas A gente usa caneca Então eu vou abrir aqui rapidinho Agora a gente joga um nescau Cuidado por causa do leite condensado Que ele tá assim Seria bom também pegar outra caneca Eu vou usar nessa caneca aqui mesmo Pode jogar um pouquinho mais Pelo dia eu vou mais ou menos usar 3 colheres É exatamente 3 colheres de nescau que eu vou usar É por causa mesmo da caneca Porque se não fosse essa caneca Eu usaria duas De preferência, pegue uma caneca Que dê todo o leite condensado Manteiga da manteiga Antes de levar água pra onça Manteiga da manteiga Gente, acabei de ter a ideia De colocar chocolate nesse pote Então olhem só Tá bem mole Pode até experimentar Hum, tá muito gostoso Eu vou usar a batedeira pra bater Não é necessário Você pode ficar mexendo um tempão aí Agora a pior parte Ela fala Meu Deus Agora gente A melhor parte Que é comer Uma coisa muito boa Que você pode comer um pouquinho Antes de botar na geladeira Porque não tá tão quente Como de panela fica E você pode comer Olha só E daí você pode comer Antes de Você, né Se você gostou Se você gostou Clique em gostei As são as favoritas Se inscreva no meu canal Não se esqueça De visitar meu blog O meu Instagram é Macoste11 E o meu Facebook é Maiara Costa Um beijo Tchau